Olha aí, ó. Estamos nós três aqui, meus amigos. Vixe, eu sou o primeiro. Vamos lá, hein. Por favor, me ajudem, tá? Usam os bagulho da hora lá. O problema é que a gente não pode esquecer o... Pronto aí, gente. Pronto aí, ó. Pronto aí, todo mundo. Waiting for players, tá aqui. Então, mas você tem que apertar o X aí pra... Ah, é o X, caralho. Eu tô apertando o A. Ei, Alan, ei. Pudo, caralho. Não sabe jogar Mortal Kombat, não, animal? Ó, deixa eu dar uma dica. Você vê se... Toda vez que você ficar meia-tela desse noob, ele vai querer usar teletransporte, tá? O que é? O noob nessa torre, ele gosta muito de abusar do teletransporte. Então, se você ficar meia-tela, ele vai querer usar. Ah, beleza. Beleza. Vamos lá, minha gente. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui dessa torre. Comigo, com o Rade e com o nosso querido Alanis. E o Alanis vai jogar primeiro. Alanis vai ser o primeiro saco de pancada. Vai, mano. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra poder usar. Como é que eu uso esse strength mesmo? Ah, tá. Beleza. Obrigado. Escuto pra você, Alanis. Escuto pra você. Acabei de ganhar uma conquista, mano. Vamos lá, meus amigos. Olha aí, ó. Porra, Alanis. Porra, Alanis. Boa, garoto. Olha esse cross em blouse. Alanis vai ser o primeiro saco de pancada. Agora só pancadaria. Só, cara. Aí, Alanis. Olha, um míssil indo aí, cara. Boa. Aí, Alanis. Veneninho pra você. E toma um escudinho aí também. Vamos aproveitar pra poder mandar esses bichos aqui. Aí, ó. Boa, boa, boa. Vamos lá, Alanis. Você consegue, brother? Hein, Caio? Oi, Marcelo. Diga. Ei, Pedro Henrique. Voltei. Ei, cara. A gente tá jogando a torre do noob aqui, cara. Eu, Alanis e o Hades. Boa, Alanis. Veneninho pra você. Puta merda. Pera, pera, pera. Aí, ó. Vai aí, ó. Bichinhos. Escudo pra você, Alanis. E aí, Paulo Santos. Beleza, meu querido? Rapaz, o negócio aqui tá intenso. Gente, compartilha a live aí pra mais gente ver esse embate contra o noob aqui na torre, cara. Eita, eita. Peraí, Alanis. Já vou te dar escudinho. Calma. Ixi. Toma aí um veneninho. Boa, boa, Alanis. Olha o escudo. Olha o escudo. Olha o escudo pra Alanis. Aí. Boa, garoto. Vamos lá, ó. Ó, meus passarinhos aí, ó. Pra te ajudar. Errei. Eita, puera. Foi meia vida aí pra vocês. Vamos lá. E aí, Alexandre Pereira. Beleza, meu querido? Gente, o Alexandre Pereira é um colaborador do Meia Lua que ajuda a gente pra caramba no nosso site, cara. Vamos lá. Vai lá, Caio. Você, Caio. É nóis. Escudinho pro Caio aí. Eu apertei o botão errado. Não ganhou nada. Striker. Vai lá, Striker. Nossa. Puxando a bomba ali. Boa, garotos. Caralho, ele me pegou no teleporte. Safado. Vai, Caio. Tá com o escudinho, Caio. Boa. Sinta aí. Ó, coração pro Caio aí, ó. Aí. Boa. Vai, caralho. Vai, bombas. Bombas e muitas bombas aí. Isso. Boa, mano. Cuidado que ele vai fazer uns bagulho e vai sugar uma... Ai. Vai, Rad. Tua vez, irmão. Cuidado aí que agora... É com você, Rad. É com você, Rad. Esquema que é... Ele faz uns esquema agora aí que é zoado, mano. Isso aí. Bora, Rad. Ai, caralho. Não, não, não. Não faz com o Rad não. Larga ele. Toma aí, Rad. Veneninho e escudo pra você, brother. Boa, garoto. Olha aí o Rad, rapaz, representando. Boa, Rad. Vixe, essa bossa aí. Não, não, não. Passarinho, passarinho pra não deixar. Ixi, crushing blow. Ó, fatal blow. Perfeito ao blow. É esse veneno dele aí que é zika, mano. O veneninho é dele, né? É. Agora a gente tem que segurar ele pra ele não bater no rádio. O Dinho... Opa, não, não bate no rádio, não. Passarinhos. Ixi, cara, esse veneno, velho. É, ouço, mano. Cara, esse veneno é muito apelação, cara. É, mano. Isso daí é terrível, mano. Nossa, mano. Caralho, velho. O Rad não consegue mexer, coitado. É. Nossa, é muito difícil, cara. É muita apelação essa bagaça, né? Rad, qualquer coisa você fica defendendo e a gente fica mandando os bagulho. Tenta ficar mandando só projétil, se der. Mano, fala sério. Esse jogo roubadão, por isso eu nem me estresso com o jogo. O Rad jogou contra ele mesmo. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai rolar nessa torre aqui de novo. Feito do Borai Cho é foda, cara. É bom mesmo. Silvio became a follower. É isso aí, Silvio. É nóis, mano. Aê, Silvio. Brigadão, meu querido. Caralho, posso jogar com vocês domingo? Pode, João Vitor. Claro. Tem problema, meu amigo. Vamos lá, Lani. Bora. Jogando e acompanhando a live. Muito bom. É isso aí, Maurino. Muito bom, meu amigo. Vamos dar veneninho pra Lanius. Boa. Deve ter algum personagem que oferece proteção contra veneno. Divorah, talvez. Obrigado, mano. Calma, que já tá carregando o escudo, Lanius. Boa, garoto. Aí, ó. Veneno e escudo pra você. Quando ele te bater, eu vou soltar os passarinhos. Aí, ó. Boa. Aê, garoto. Uma dica pra passar dele. Usa Jade, que ela tem a habilidade de evitar projéteis. E... É verdade, né, cara? A habilidade de evitar projéteis. É verdade. Boa, Lanius. Boa, garoto. Ai. Boa, Lanius. João Vinicius. E aí, João Vinicius. Beleza, meu querido. Mano, embaixo não. Tá quase veneno. Tá embaixo não, Chavitsu. Não, Chavitsu não. Boa, Lanius. E aí, Caio, seu lindão. Lembra, galera, que tá saindo as matérias. Essa aqui é a pônei pra chassar. Jogamos o Game of the Street. E selecionou todo o jogo. Acompanha lá, galera. Amanhã tem mais. É verdade, galera. O João Vinicius tá lá na GameXP acompanhando o evento lá. e fazendo a cobertura. E tem lá no nosso site coisas ali, Bantos, pra vocês. Boa, Lanius. Tem uma torre do Kotal que você ganha skin equipamentos disponíveis. Olha aí, ó. Eu acho que ganhei uma torre dessa sozinha. Mas já é contra o Scarlet. E aí, velho? Roubação. Roubação, cara. Vamos lá, meus amigos. Agora é minha vez, hein. Nossa, isso é um assaltos. Caralho, não saiu o socão, não. Caralho, como assim, velho? Ué, ele tirou minhas barras tudo? É, o veneninho dele. Ai, caralho. Não saiu o chute. Mano do céu. Ah, eu tô errando chute, velho. Ai, ai, caralho. Feira o gol. Droga. Usa o seu, Kai, se você sobreviver. Ah, eu não vou sobreviver, não. Vai matar. Olha lá, matou. Merda. Bate nele o máximo que você puder. A hora que vem o negócio verde, defende tudo que a gente vai tentar matar ele daqui. Nossa, cara. Que bosta. Essa torre do noob é muito roubada. É, cara. Vai ser um RDP com o Max e os inscritos, Kai. Se for, é um sonho. Vai ser, cara. Um RDP com a gente. A gente vai começar dando a treinada primeiro. Bora lá, Rade. Arrebenta ele, mano. Eu guardamos passarinho aqui pra quando ele começar a te bater. Aí eu solto os passarinhos. Caralho, velho. Ele tinha outro feral blow? Que putz caralho. Gente, o cara tinha outro feral blow, mano. E os passarinhos não deixaram o Rade. Ai, caralho. Nossa, velho. Ai. Defende, Rade. Fica defendendo, mano. Eu acho que não tem como defender. Ele é tordoa lá, ó. Ele não defende. Não tem como ele defender. É. Tem que sair do foco. Ah, o canto ali, ó. Não tem fumaça. É, o canto. É. Vai pro cantinho. Fica aí, Rade. Fica no canto aí dando o... O... Ah, não deu, não deu. Pegou também. Não deu o tempo. Caraca, velho. Vamos lá, hein. Vamos lá. Pô, cara. Dei sorte, então. Passei essa torre com o cara de Divora. Caramba. Tenho que dar uma nerfada nessa torre do Noob. Mostra, cara. Mostra que eu fico ali. Não adianta, Jade. O veneno não é projétil. É verdade. Puta, que bosta. Não esquece do socão crushing blow, não, Alanius. Ah, é verdade. Eu tô com armadura aqui que eu esqueci, mano. É, eu tô dando armadura pra você sempre dar aqui, mano. Ai, caralho. Caramba. Como assim, ó? O pessoal tá falando aqui. Como vocês acharam da bizarra skin do rosto do Sub-Zero do DJ lá? Cara, muito zoado, velho. Muito zoado. Olha, meus morceguinhos incrementaram seu combo. É, mano. E aí, Thomas Guilherme. Beleza, brother? Acaba que horas a live caiu daqui a pouco, meu amigo. Tô falando, a Divora deve dar imunidade contra veneno. Será? Será, mano? Será, mano? Boa, Alanios! Cudinho Meus moceguinhos pegaram bem na hora Vai Alanios Vai Alanios Boa garoto Não Ah quase Parou Nossa boa Alanios Tirou quase que a vida dele inteira Nossa Morri no veneno Nossa eu vou tentar fazer o máximo aqui agora Hard pra poder chegar bem pra você Que que é isso que aconteceu Ali mano Foi o veneno Nossa tirou minhas barras Tudo velho A veneno A veneno velho Nossa o veneno me atuador O cara O cara Que bosta Ah não velho veneno Ai Da sua cão Aí não Aí não Aí não Não cara Eu to tentando sair daqui Mas não sai Caralho Que filha da Nossa mano Hade Faz o máximo aí pra você defender o que você puder E aí Pedro Lucas Te dei escudo aí Hade Te dei escudo pra você ficar imune velho Boa Hade Boa garoto Rebeta ele mano Boa mano Ai pegou Pegou no escudo velho Pegou no escudo Que sacanagem velho E aí Falo Santos Beleza brother Tomando medo desse seu ano Escudo aí Vem escudo Vem escudo Pra poder dar escudo pro Hade Vem escudo Pronto Aí ó Escudo dá o Hade Mata esse cretino mano Mais um pouquinho mano Mais um pouco Hade caralho Não Não Vai Hade Vai aí garoto Ah Dá um fatality nesse Nesse bosta Nesse noob aí Boa Hade Parabéns meu querido Parabéns a Lannick Que arrebentou o noob no inicio mano Parabéns Fiz o que eu pude Eu não fiz porra nenhuma Entendeu Eu só servi pra poder ficar mandando as coisas Alannick joga muito quando está de Alannick É rapaz Alannick joga muito com ele mesmo Vocês estão vendo né Como é que é o esquema aí né Anão Me Eu já sei